Novidade no PAA, o programa de aquisição de alimentos. Agora, estados e municípios que aderirem ao programa não precisam mais entrar com uma contrapartida financeira. Quem tem os detalhes ao vivo é a repórter Priscila Machado. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. É isso mesmo. Ficou mais fácil e menos burocrático participar do programa de aquisição de alimentos. Outra novidade é que o repasse financeiro será feito diretamente para o agricultor beneficiado por meio de um cartão bancário. Quem explica para a gente é a Daniele Martins, coordenadora de articulação federativa do PAA. Como é que vai ser esse repasse pelo cartão e qual vai continuar sendo a responsabilidade de estados e municípios? A partir do termo de adesão, estados e municípios continuam realizando o processo de seleção e cadastro dos agricultores, das entidades que recebem os alimentos e operam todas as ações de aquisição e de destinação desses alimentos. O papel do governo federal vai ser o de pagamento dos agricultores mediante um cartão bancário como esse, que permite operações de saque na rede bancária e de compras na rede de comércio. E com essas mudanças, mais agricultores vão poder ser beneficiados? Justamente, o programa de aquisição de alimentos participa agora do Plano Brasil Sem Miséria e nós temos metas específicas de expansão do programa para o público geral de agricultores, mas também de agricultores familiares mais pobres, indígenas e quilombolas. Nesse ano, nós pretendemos atingir cerca de 158 mil famílias de agricultores mais pobres e até 2014, cerca de 255 mil famílias de agricultores mais pobres vão participar do programa, num total de 450 mil famílias. E é mais facilidade também para quem já participa do programa? Exatamente. O programa está sendo expandido para os estados e municípios onde ele já acontece, mudando a modalidade de pactuação, mas também estamos expandindo o programa para novas modalidades, especialmente a partir do ano que vem. Muito obrigada pelas informações. Lembrando que os estados e os municípios são os responsáveis em cadastrar os agricultores para participarem do programa de aquisição de alimentos.